A denúncia veio de uma moradora. Segundo ela, três empresas que prestavam serviço para a Prefeitura tiveram gastos não especificados conforme a lei determina. A denúncia gerou um cancelamento de um empenho de 700 mil reais do Fundo da Educação, um cancelamento de um aditivo de 2 milhões e a devolução de 1 milhão e 400 mil reais. Sempre atenta aos gastos públicos, a denúncia da moradora promoveu uma economia de mais de 4 milhões de reais. Dinheiro público que estava sendo usado de forma incorreta. Que tinham algum tipo de ilegalidade, principalmente nas informações quanto ao portal Transparência. Então, uma das empresas é a Metal Max e eles tinham feito um empenho de 700 mil reais nos fundos vinculados da educação. Era um dinheiro que servia para a educação e não estava especificado aonde iam ser empregados este dinheiro. 700 mil reais. Iam ser empregados na educação ou iam ser empregados em outros lugares? A segunda empresa é a Visa Transporte. Então, o Ministério Público já entendeu que eles tinham feito um acordo verbal, um aditivo de boca, porque o contrato da empresa tinha vencido. E pediu para que a empresa devolvesse, então, aos cofres públicos 1 milhão e 400 mil reais. E nós temos a empresa Sanetran, que coleta o lixo da nossa cidade. Eles fizeram um aditivo de 2 milhões de reais, sendo que a empresa continuava com o mesmo tipo de serviço. Eram os mesmos três caminhões recolhendo o lixo da nossa cidade, coletando o lixo. Então, aumentou 2 milhões, mas não aumentou o serviço da empresa. Então, a gente questionou também isso no Ministério Público. E a Prefeitura cancelou o aditivo de 2 milhões, porque assim foi entendido que não havia um aumento de serviço. Para a moradora, todos deveriam acompanhar os gastos públicos através do Portal da Transparência. Uma forma de fiscalizar onde e como seu dinheiro está sendo investido. É uma quantia significativa e, principalmente, não é uma quantia que a população perdeu em serviço. É uma quantia que a gente não sabia onde ia ser aplicado com clareza. Dinheiro público que, como você disse, não estava claro. Às vezes, a população deixa de acompanhar e esquece realmente. Como você disse, esses 4 milhões aí sempre podiam ser empregados de qualquer forma e de forma indevida, principalmente. De forma indevida, com desvio de finalidade, desvio de recurso. Existe hoje uma investigação de corrupção ativa dentro da Prefeitura. Então, é bom a gente ficar de olho, porque é um dinheiro que a gente já está pagando muito imposto. A gente já sabe que tem mais IPTU aí para a população pagar, que está todo mundo preocupado. E os cofres públicos, de forma não clara, que parece esbanjando 4 milhões e 100 mil reais, sem que esteja claro qual a finalidade da aplicação desse dinheiro. Cristina, e agora com essa economia aí dos 4 milhões e 100 mil, você vai acompanhar onde esse dinheiro vai ser empregado? Primeiro, a gente espera que a Prefeitura explique o dinheiro da Visa Transporte, 1 milhão e 400. O que é esse aditivo de boca? Esses 700 mil reais que é ser empregado nos fundos da educação, que os nossos alunos poderiam até perder com isso, né? Que é o salário dos nossos professores, é a merenda da escola, é a reforma de uma escola, de uma carteira. Então, a gente espera que esteja, tem uma explicação de onde ia ser empregado esse dinheiro, porque não fica claro nas notas. E o dinheiro da Sanetran, que são 2 milhões de reais, que é um volume muito grande de dinheiro para pouco serviço. Então, em 2014, a gente tinha 3 caminhões de lixo, a gente continua com 3 caminhões de lixo, mas aumentou 2 milhões o serviço. Então, a gente espera que esse dinheiro, a partir de agora, seja aplicado de forma clara e transparente, e que a população saiba, olha, consertou isso, pintou a escola, reformou, a merenda melhorou. Então, tenha uma clareza, e no portal Transparente fique claro para a gente onde está sendo empregado esse dinheiro.